Pobre Náticos Apresenta Não é da sua conta Estamos aqui agora na selva Nos matos dos matos E temos aqui mato Mas aqui você pode ver mato Porra é, você tem mato aqui Caralho Apresenta alguma coisa que você já mata caralho Temos aqui agora Banana e mais mato E lá em cima um pé de coco rei Pé de coqueiro Como você pode ver Essa selva é muito periculosa E aqui temos mato Porra é essa caralho Como você pode ver Vamos agora os animais Nossa, um dinossauro de sua habitat natural Como isso aqui, não pode ser Temos também aqui Simba, é você Simba Ele está afastado porque O pai não está por perto E aqui vamos agora os animais selvagens da selva Eles aqui Eles são sua habilidade anorável Protegendo seu reino E Meu Deus do céu, o que é isso? Nossa Agora vou apresentar Nossos competidores Dessa longa aventura Com vocês Temos Miúdo Guia turístico Vim trazer essa galera toda aqui Vim proteger o Dorio também Cadê o Dorio? Ah, barra! Pia, 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 pia Está aqui, pia, pia É nós mesmo Temos também Gringo Vagabundo Hoje estou preparado para essa aventura Eu sei que Eu estou preparado Preparadamente preparado Porque eu vim preparado Para preparar Pistula Para ser preparado Para essa aventura Então Oxe, o que é isso com Deus? Temos Pichula e Marley Menina de programa e médico E estamos prontos Para aventurar Essa floresta Como a namorada do Marley É isso aí Minha namorada Pichula Estamos prontos Para aventurar Essa floresta Dos pobres Aba, aba Aba, aba 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 Aba, aba Aba, aba Ba, isca Nosso caçador Eu amo a natureza Olha como isso é vida, rapaz Oxe Versão brasileira Herbert Richards Vamos, Aba Vamos, Aba Aba, aba Vamos, Aba Aba, aba Aba, aba 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 Vamos, Aba Aba, aba Aba, aba 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 Aba, 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 aba, aba 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 A gente vai de outro lado, lava! Aba, aba, boa! Aba, essa câmera é muito bonita! Aba, aba! Vamos, aba! Aba, 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 aba, aba! Aba! Aba, aba, aba! Aba, aba! Aba, aba! Aba, aba, aba! Corre, corre, corre! Aba, ai, aba! Baaai! Aiii! Cema testada! Aba, aba. Vamos, vamos! Vamo, vamo, vamo! Água, água! Viu? Viu? Tira a foto, tira a foto! Não pode, eu não tô perigosa do céu, mano. Não, 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 não! Não vamos parar daquela, não vamos parar! Água morreu! Ninguém! Não, não, é perigoso, é perigoso! Vamos encontrar uma foguinha! Água, eu tô tava, vou parar! Ninguém para, ninguém para! Ninguém! Ah! 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 Aaaah! Ah! Ah! Pega, pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Uma fruta! Uma fruta! Eu tenho uma fruta! Isso tá... duro! Caraca! Carna e fresca! Vamos, vamos, vamos! Carna e fresca! 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 Chegamos, chegamos. É a coisa! tem a mochila ele tem da mochila a fera pegou três era para esquecer e falar para você que tinha uma fera ai vei é duas é duas? é mãe e filho é barril eu quero uma arma, eu quero uma arma eu quero uma arma, eu quero uma arma eu tinha essa vei usa a arma, usa a arma, usa a arma não quero trabalhar mais com você não água 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 vem água você fala da put água ngoley luga água 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 É a mesma mina da puta! Aba! Aba! Abimele! Peguei esse mina da puta! Peguei! Bate nele! Bate! 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 Baba! 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 Baba!